Depois de conhecer essa história, você nunca mais vai duvidar da conversão de ninguém. Jacques Fesch foi um jovem assassino que se converteu na cadeia e tornou-se devoto de São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila e Santa Teresinha do Menino Jesus, e hoje está em processo de beatificação. Sua história é um exemplo maravilhoso de que é possível uma conversão sincera, um arrependimento verdadeiro e de que mesmo tendo se cometido pecados graves, uma pessoa pode vir a se santificar, pela confiança em Deus, pelo reconhecimento da infinita misericórdia divina, pela humildade, pela oração, pela contrição perfeita de seus pecados e pelo oferecimento a Deus de todas as suas penas e sofrimentos, como forma de espiá-los. Jacques nasceu no dia 6 de abril de 1930, na França. Era filho de um rico banqueiro de origem belga, artista e ateu, que era distante do filho e infiel esposa, da qual pediu divórcio. Jacques foi educado na religião católica, mas abandonou a fé aos 17 anos. Não possuía gosto pelos estudos. Foi enviado à Alemanha para combater pelo exército francês. Depois de ter prestado serviço militar, foi-lhe arranjado um emprego com alto salário, em um banco, sendo demitido três meses depois. Levava uma vida mudana. Com fama de playboy, era dado às bebedeiras e frequentemente se envolvia com prostitutas. Aos 21 anos, casou-se no civil com a noiva já grávida. Mesmo com o nascimento da filha, continuou a se encontrar com outras mulheres. Desses encontros, nasceu um filho, que foi entregue aos cuidados de um orfanato. Logo após, se separou da esposa e filha. Inquieto e deprimido, pretendendo fugir das responsabilidades da família, que muito jovem havia formado, decidiu empreender uma navegação solitária em redor do mundo. Pediu a seus pais a ajuda financeira necessária para comprar um barco e realizar tal viagem. Eles, não compreendendo a delicada situação emocional de seu filho, tendo-o por desequilibrado e ilusionista, negaram todo o apoio. Afim de conseguir recursos para o seu plano, no entardecer do dia 25 de fevereiro de 1954, dirige-se à casa de câmbio. Lá apontou um revólver e exigiu a entrega do dinheiro, que estava guardado na registradora. O cambista reagiu, sendo atingido com duas coronhadas na cabeça. Enquanto fugia com a quantia roubada, por meio de uma rua movimentada, deparou-se com um policial. Este ordenou que ele parasse e se entregasse. Hesitante, Jacques atirou três vezes, o que custou a vida do policial. Revoltada, a multidão começou a perseguir o assassino, que continuava a atirar, ferindo uma moça no pescoço. Finalmente, ele se rendeu e foi preso. O crime ganhou repercussão na França. Levada a julgamento, não demonstrava arrependimento. Com seu característico humor sarcástico, limitou-se a dizer, arrependo-me de não ter usado uma metralhadora. O tribunal marcou uma audiência futura, na qual seria decidida a sua condenação, a guilhotina. Já na prisão, foi levado ao capelão, a quem falou, não tenham fé, não se preocupe comigo. No entanto, seu advogado, católico fervoroso, um convertido que se tornou carmelita secular, decidiu lutar não apenas para salvar a vida de seu cliente, mas, sobretudo, para salvar sua alma. Jacques contava também com o apoio espiritual do velho capelão dominicano. Juntos, incentivavam Jacques com leituras espirituais. Com o passar do tempo, começou a sentir uma angústia que penetrava no mais profundo de seu ser. Uma angústia pela vergonha que havia causado a sua família. Crescia o temor da morte, ao passo que os dias para sua possível execução se aproximavam. Entretanto, ele continuava cético e descrente. Chegou, por vezes, a ter desejo de atentar contra a própria vida. Depois de várias leituras, se encanta pelas figuras de São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila e Santa Teresinha do Menino Jesus, a quem chamava de Minha Pequena Teresa. Depois de um ano de prisão, na noite do dia 28 de fevereiro de 1955, sofrem uma conversão repentina, após ter passado por uma experiência mística. Assim descreve. Estava deitado, olhos abertos, realmente sofrendo pela primeira vez na vida. Repentinamente, um grito saiu de meu peito, uma súplica por ajuda. Meu Deus! E como um vento impetuoso que passa sem que soubesse de onde vem, o Espírito do Senhor me agarrou pela garganta. Tive a impressão de um infinito poder e de uma infinita bondade, que daquele momento me fez crer, com convicção, que nunca estive abandonado. A um amigo seu confiou certa vez. Agora tenho verdadeiramente a certeza de começar a viver pela primeira vez. Estou em paz e dei um sentido à minha vida. Enquanto antes, não era mais que um morto vivo. Jacques ainda passaria dois anos e meio na prisão. Durante este tempo, levou uma vida cética. Evitava qualquer regalia. Dizia sempre que na cadeia existem duas formas de viver. Ou se rebelar contra sua própria situação, ou adotar um estilo de vida monástico. Tendo verdadeiramente a certeza de que começar a viver pela primeira vez, reclusa em sua cela, transmitia a sua fé por meio de cartas, que se tornaram objetos de reflexão por parte de jovens católicos franceses. Mesmo passando por períodos depressivos, o temor da morte desapareceu, face ao temor de morrer em pecado. Finalmente, após três anos de espera, já com 27 anos de idade, Jacques foi levado ao julgamento definitivo. Lá demonstrou sincero arrependimento pelo que havia causado ao policial e à sua família. Agendada a data da decapitação, procurou aguardar a execução em paz e em oração. Enxergando-a como uma forma de santificação, resistiu à tentação de odiar aqueles que o haviam sentenciado ao cruel destino. Escreveu em seu diário que cada gota do meu sangue apague um pecado mortal. Ele reconciliou-se com a esposa. Nas vésperas da execução, escreve Último dia de luta. Amanhã, nesta hora, estarei no paraíso. Que eu morra, se essa for a vontade do bom Deus. A noite avança e eu fico cada vez mais apreensivo. Meditarei na agonia do Senhor, no Horto das Oliveiras. Ó bom Jesus, ajudai-me. Não me abandoneis. Mais cinco horas e estarei na verdadeira vida. Mais cinco horas e eu verei Jesus. Às cinco horas e trinta minutos do dia primeiro de outubro de 1957, festa de Santa Teresinha, os guardas, que vão buscá-lo, o encontro de joelhos e em oração, ao lado da cama bem arrumada. Senhor, não me abandone. Eu confio em ti. Foram suas últimas palavras. Sua experiência mística, sua espiritualidade fervorosa, sua vitória na batalha contra si mesmo e contra os demônios da amargura e do desespero, inspiraram a abertura de seu processo de beatificação. Porém, não faltaram objeções. Uns alegaram que era um absurdo se beatificar um criminoso. Outros argumentavam que a beatificação poderia levar outros assassinos a usarem a desculpa de conversão como meio de evitar qualquer punição. É bom recordar que na história da igreja há um só condenado à morte por crimes que foi elevado à glória dos altares, o bom ladrão, a quem a tradição atribuiu o nome de Dimas, morto com o Senhor no Calvário. Essa é a prova de que ninguém está perdido aos olhos de Deus, mesmo que a sociedade o tenha condenado e desprezado. Ele conhece nossas fraquezas, nossos limites e com a ternura de um pai está sempre disposto a nos perdoar, mesmo que nos arrependamos nos últimos momentos. Por se tratar de um precedente único, o processo de beatificação de Jaques foi tratado com a maior cautela. Para a igreja, declarar alguém santo não significa propor a admiração de seus erros ou crimes. Pelo contrário, significa apontar o exemplo de conversão de alguém que, apesar de uma vida pregressa, condenável, soube ouvir a voz de Deus e retornar a ele. Não existem pecados, por mais graves que sejam, que impeçam a Deus de ir ao encontro do ser humano e de lhe propor a salvação. Atualmente, seu título é de servo de Deus e se aguarda a comprovação de um milagre atribuído à sua intercessão, para que seja beatificado. Compartilhe, divulgue para que outros possam conhecer esta história. Deus abençoe.